Olá, neste vídeo vou mostrar como conectar seu smartwatch set ao celular e acertar a hora através do aplicativo M-Active Pro. Como você pode ver, a hora no meu telefone e no relógio não coincide. Primeiro passo, acesse sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo M-Active Pro. Se o seu relógio estiver usando o aplicativo Fit Pro ou Refine, encontre um vídeo no final sobre como conectar usando esses aplicativos. Próximo passo, ligue o Bluetooth e a localização GPS em seu smartphone. Abra o aplicativo M-Active Pro em seu smartphone e siga os passos mostrados no vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. O relógio deve estar carregado e ligado, caso contrário o aplicativo não encontrará o seu smartwatch. O relógio foi conectado ao meu telefone e a hora e o calendário foram atualizados com sucesso. Se você não consegue conectar seu smartwatch ao telefone, aqui está um vídeo com 10 soluções possíveis. Obrigado por assistir e por favor inscreva-se no meu canal.